A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão A planta deu flor e frutos do trigo se fez o pão A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar O homem plantou videiras, secou-as com seu carinho Da filha brotou a uva, da uva se fez o pão A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar E te pedimos vencendo nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos vencendo nos libertar Muito suspira por ti Muito suspira por ti Teu povo fiel Tua Israel Oh Santo Messias Oh Santo Messias Oh Santo Messias Oh Santo Messias A nação que te adorava Tornaram na escrava E cheona de dor A nação que te adorava Tornaram na escrava E cheona de dor Oh Santo Messias Oh Santo Messias A nação que te adorava A nação que te adorava O Santo Messias O Santo Messias A nação que te adorava 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 As nossas mãos As nossas mãos se elevam A nação que te adorava 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL